A sessão solene e otorga do título de cidadão honorário do Estado de Alagoas a nutricionista Thelma Maria de Menezes Toledo e comemoração dos 12 anos do Centro de Recuperação e Educação Nutricional Crente. Disse a nossa querida doutora Thelma em outro momento da enaltecer a pessoa que ela é e o trabalho social que ela faz justíssima a homenagem que hoje o Estado de Alagoas presta a essa mulher guerreira inteligente e admirável. Parabéns a deputada Jó por essa iniciativa. A sessão solene do título de cidadã honorário de Alagoas para a doutora em nutrição Thelma Toledo foi recheada de declarações de quem trabalha com ela todos os dias. A professora doutora Thelma, através do CREM e com o auxílio de uma equipe multidisciplinar composta por professores que aqui estão, médicos, nutricionistas, psicólogos, odontólogos, assistentes sociais e demais voluntários, oportuniza minimizar esses fatores etiológicos, auxiliando na prevenção de várias doenças e no combate a esses agravos nutricionais. Nesses indivíduos que estão em tanta vulnerabilidade social, além disso ainda capacita e gera emprego e renda para vários profissionais e principalmente para toda a comunidade vicinal ao CREM. Thelma, você é um grande exemplo para todos nós, né? Somos muito felizes em termos você e temos a oportunidade de conviver com você. A admiramos imensamente e somos todos eternamente grátis. Como uma mulher, uma Maria nutricionista, conseguiria contribuir para a redução das desigualdades sociais para a redução dos indicadores de desnutrição em uma comunidade, em uma sociedade que sequer tinha como se alimentar? E a resposta, eu digo a vocês, pesquisando, viajando, pesquisando, viajando, amando, lutando, apresentando os resultados de sua pesquisa nesta casa, na casa do governo do estado, nas prefeituras dos municípios e pedindo ajuda. Duas beneficiadas pelos 12 anos do Centro de Recuperação e Educação Nutricional, CREM, deram também testemunhos do trabalho de Thelma Toledo e dos voluntários. Quando eu estudava no CREM, o que eu mais gostava era fazer oficina de nutrição, brincar e ir aos passeios. Antes minha mãe era voluntária e hoje é funcionária da cozinha e o CREM continua fazendo parte das nossas vidas. O que eu mais gostaria era poder voltar para o CREM, pois lá nos recebemos educação, alimentação, amor e cuidado. Tia Thelma, eu queria fazer um pedido especial. Que no CREM tivesse um curso para as crianças que já saíram. Obrigada, Tia Thelma e a todos de Ucrem por mudar nossas vidas. Parabéns. Quero agradecer ao CREM, à doutora Thelma, por todo o apoio que oferece a todas as famílias. A propositora da homenagem ressaltou a importância do trabalho de Thelma Toledo para o Estado. Uma cidadã alagoana que já era alagoana de coração e agora é alagoana formalmente, ela faz parte, agora é uma cidadã alagoana através de um título que essa casa concede em reconhecimento ao seu trabalho. No dia em que o CREM, o Centro de Referência em Educação e Nutrição completa 12 anos. 12 anos de transformação de vidas, 12 anos de muita dedicação, 12 anos de muito trabalho intenso para resgatar e transformar a vida de crianças desde a sua primeira infância. Isso é bonito, isso é um trabalho que precisa ser, inclusive, multiplicado, sair dos limites do CREM e do Denis Somenezes e ser multiplicado e apoiado cada vez mais pelo poder público, pelas instituições privadas, pelo voluntariado. É um trabalho que dá resultado porque dá oportunidade de vida, dá oportunidade dessas crianças de escrever uma vida que talvez, sem essa oportunidade, elas não teriam a chance de escrevê-la. Vestida e uniformizada de cidadã alagoana, me sinto extremamente envaidecida, muito prestigiada, as palavras de todos lindas, desde as crianças até a deputada Jó, que me emocionou bastante e com certeza vamos trabalhar mais e mais por Alagoas.